Música Olá, a renúncia fiscal é um dos mecanismos criados pela lei Rouanet para estimular o apoio da iniciativa privada ao setor cultural. No NBR Entrevista de hoje vamos conversar com Ivan Domingues, ele é secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. Olá, secretário, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Carla, muito obrigado pela oportunidade de estar hoje aqui no NBR Entrevista. É uma oportunidade muito boa para que nós possamos estar conversando com o nosso cidadão e falando mais, aprofundando mais dos benefícios do que representa a lei Rouanet para a sociedade brasileira. Bom, secretário, então vamos começar explicando como é que essa lei funciona. Perfeito. A lei Rouanet, ela em verdade é a lei de incentivo à cultura criada em 1991, é a lei 8.313. Ela foi criada exatamente no intuito de criar mecanismos para fortalecer, fomentar, enfim, desenvolver a cultura no país. E desde aquele momento, desde aqueles primórdios de 1991, quando ela foi lançada, ela tem alcançado seus objetivos. Ela tem ampliado fortemente a produção cultural brasileira, ela tem promovido uma qualificação da produção cultural brasileira através dos mecanismos que ela introduziu, de apoio, de incentivo, e permitiu que a sociedade, principalmente, não somente as empresas públicos, privadas, pudesse estar apoiando, incentivando a cultura nacional, mas também o próprio cidadão pudesse estar investindo nessa grande riqueza nacional que é a cultura. Exatamente o que eu ia perguntar. Eu, como cidadã, enfim, pessoa física, eu posso contribuir? Sem dúvida. O cidadão, seja pessoa física ou através das empresas, sejam públicas ou privadas, eles podem estar participando, inclusive, com benefício fiscal. Porque a lei permite que o cidadão, pessoa física, ele possa abater da sua declaração de imposto de renda, até um limite de 6%, na sua declaração de ajuste anual, aquele valor que ele está contribuindo para a lei, no sentido de apoiar algum projeto cultural. Bom, durante esse período, quem tem contribuído mais, quem tem participado mais? Empresas ou pessoas físicas? São empresas. Empresas, sejam empresas públicas, sejam empresas privadas. Nós temos tido, realmente, essa grande adesão de empresas, mas o cidadão pode e deve. Na verdade, nós queremos é que o cidadão participe mais, para que ele tenha, inclusive, conhecimento que esse benefício é extensível também ao cidadão, que tem, não somente uma paixão pelas artes, mas a todas aquelas dimensões culturais que nós temos, que o Brasil é tão rico e pode ser, certamente, beneficiado se ele participar, se ele puder apoiar a lei. Qual é a vantagem para a empresa, né? Que tipo de isenção fiscal ela tem? Perfeito. As empresas que são tributadas pelo lucro real, elas podem, da sua declaração de imposto de renda, deduzir até 4% do seu imposto, do imposto que é devido. A pessoa física pode chegar até 6% da sua declaração de ajuste anual. E isso, inclusive, não concorre com outras calhas de renúncia fiscal que nós temos, aquelas que são voltadas para o esporte, aquelas outras que nós temos dentro da Receita Federal. Ela é exclusiva para incentivo à cultura. E que tipo de projeto cultural pode receber recursos? Ah, de toda sorte, toda gama das expressões culturais reconhecidas nós temos no país. Seja nas artes cênicas, seja na escultura, na pintura, seja no teatro, nos shows, seja em eventos culturais, seja na publicação de livros, enfim. Toda a gama cultural brasileira está coberta de forma que ela seja transformada em um projeto que receba o apoio e o incentivo da lei. Existe um limite de projetos para que as empresas apoiem? Por exemplo, se uma empresa quer apoiar 10 projetos, ela pode? Pode, não há limitação nesse sentido. Nós temos, por uma questão mais operacional, um limite anual dentro do Ministério de até 6.300 projetos que são apoiados. Em função, inclusive, do limite que nós temos de renúncia fiscal por ano. Um exemplo, este ano nós temos nessa calha que eu falei de isenção fiscal até 1 bilhão e 900 milhões que estarão alocados para renúncia fiscal. Então, em função disso, nós temos um número que nós trabalhamos que seria em torno de 6.300. E para que todas as expressões culturais não sofram concentração do ponto de vista da busca de apoio, de patrocínio da lei, nós temos também alguns limites estabelecidos para cada uma das expressões culturais. Secretário, é um processo rápido? Como é que é isso na prática? A empresa quer apoiar determinada manifestação cultural, enfim, um grupo de teatro, né? Então, como é que é esse processo? Em quanto tempo isso se viabiliza? Perfeito. O processo, em verdade, começa a partir do produtor cultural. Ele tem que se habilitar no site do Ministério de inscrever a sua proposta, o seu projeto cultural. Para isso, existe um sistema que o Ministério disponibiliza, que é o SALIC. Ele já está, inclusive, bastante consagrado no meio cultural. É aí que começa, é a porta de entrada desse projeto. O produtor cultural, ele insere esse projeto e, ao longo de 30 dias, ele pode receber, minimamente 30 dias, ele pode receber já a sinalização do projeto dele, cumprida todas as etapas, esteja aprovado para receber o apoio, a captação do recurso. Mas ele é que vai atrás do patrocínio ou não? Então, como é que se dá isso? Sim, perfeito. Ele pode fazer de duas formas. Primeiro, ele buscar no nosso site aquelas empresas que já estão... Que estão dispostas a contribuir. Isso, que já são empresas que patrocinam, usualmente, projetos culturais. O outro é ele realmente buscar as empresas, se tiver uma maior celeridade, no sentido de buscar, de conseguir esse apoio. E isso é muito comum, já buscar alguma empresa que tenha até uma identidade, com aquela expressão cultural, de trazê-la para aportar o seu projeto. Ao final desses 30 dias que eu expliquei, o projeto vai estar aprovado e já vai estar liberado para fazer a captação. Ou seja, aquele projeto está aberto para receber o apoio financeiro das empresas que vão patrociná-lo. E quem avalia, enfim, quem dá o ok? Para que tudo dê certo, para que o recurso seja transferido, enfim. Quem é que faz todo esse processo de avaliação? Perfeito. Ele inicia pelas equipes técnicas do Ministério. Dentro do Ministério, existe uma equipe que avalia, sob o ponto de vista da legislação, o enquadramento daquele projeto, como efetivamente um projeto que pode receber o apoio da lei. Depois, ele é submetido às nossas vinculadas, que vão avaliar. As vinculadas são as unidades do Ministério, que atuam com exemplo prático. O Ibram, que atua nos museus, o IFAM, que trabalha com o Patrimônio Histórico Artístico Nacional, a Funarte, com todas as artes cênicas que nós temos. Essas entidades, elas fazem uma análise mais técnica de conteúdo para aprovar essa proposta sendo trazida. A partir do momento que elas são aprovadas, nessas vinculadas, ele é submetido a uma avaliação da sociedade civil organizada, através da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. A nossa, já diria assim, no mercado já é consagrado esse nome, esse apelido que ela tem, a CNIC. A CNIC é a comissão que faz, ao final, a recomendação de aprovação dos projetos que devem, através de cada reunião que ocorre, são mensais essas reuniões, eles são aprovados, selecionados e levados à aprovação da Ministra de Estado e da Cultura, a Ministra Marta Suplicy. Agora, secretário, o que essa renúncia fiscal representa para os cofres públicos, enfim, para o governo federal? Perfeito. Eu posso dizer que, numa avaliação, custo-benefício é um dos melhores investimentos que o governo faz, do ponto de vista de alcance para a sociedade. Porque, por exemplo, eu dei o caso de 2013, onde nós apoiamos mais de 5 mil projetos, e tivemos aí a renúncia de valores já captados para esse projeto na faixa de 1 bilhão e 250 milhões. Esse recurso representa uma gama de projetos culturais que são exibidos, apresentados em todo o território nacional e que levam à sociedade, de uma maneira geral, ao cidadão, a oportunidade de usufruir, de conhecer, de experimentar cultura. Então, eu diria que o volume de recursos que a renúncia destina para a produção cultural, ele tem um valor extremamente importante para a sociedade. O que que já mudou desde a entrada em vigor da lei e o que que ainda precisa ser aperfeiçoado? Perfeito. A lei, desde que foi lançada, ela já aprovou mais de 43 mil projetos. Nós temos um acervo de mais de 43 mil projetos ao longo desses 23 anos de existência da lei, que receberam o benefício fiscal. Foram mais de 12 bilhões de reais investidos na cultura brasileira. Atualmente, temos ainda projetos ativos mais de 17 mil e que mobilizaram, transformaram, ampliaram a dimensão cultural brasileira. Então, hoje, eu diria assim, os resultados práticos da lei, eles são inquestionáveis do ponto de vista do que valorizou, de que incrementou a cultura nacional. Agora, ele é um processo dinâmico. Nós estamos avançando para um novo momento dentro da lei de incentivo. Mesmo porque ela, aos seus 23 anos, ela naturalmente, ela apresenta alguns sintomas decorrentes de todo um processo cultural já instalado que existia no país. O que nós temos que é mais comum, mais usual, é a questão da concentração dessa produção cultural na região sudeste. O que é absolutamente natural, porque ela trouxe recursos, trouxe incentivo a uma produção que já estava consagrada, instalada naquele momento. O ministério, ele busca, logicamente, levar, transformar essa produção nacional, não somente nessas regiões. Então, o ministério tem que construir mecanismos para que essa concentração, na verdade, ela tenha um alcance maior, seja mais nacional. É nisso que nós estamos trabalhando nesse momento, na construção do ProCultura. É um projeto de lei que já está tramitando no Congresso e que ele vai buscar exatamente isso. Oferecer mecanismos para que nós não tenhamos essa concentração que naturalmente aconteceu. Que nós tenhamos mecanismos que fomentem, que incentivem, que possam levar a cultura produzida em outras regiões também a outros patamares, além daqueles que já foram conseguidos através da lei Rouanet. Mas hoje, o que é possível fazer para poder desconcentrar, enfim, levar esse incentivo aí para a região norte, nordeste, enfim? Perfeito. O que é feito hoje na prática? Que mecanismos vocês têm para poder pulverizar esses recursos? Exatamente. O Ministério buscou também, através da publicação de editais voltados, direcionados exatamente para produções culturais regionalizadas ou expressões culturais, diria assim, mais destacadas de regiões, no sentido exatamente de buscar uma alternativa a essa concentração natural de haver uma maior produção cultural na região sudeste. Então, esse mecanismo hoje acontece. O Ministério, ao longo desses anos, ele tem, através dos editais, fortalecido a produção cultural daquelas regiões onde estão mais, diria assim, desassistidas do ponto de vista dos mecanismos que a lei Rouanet proporciona com relação ao incentivo. Esse é um dos desafios que a lei, enfim, o Brasil tem pela frente nessa área? Eu diria que sim. Na verdade, estamos trabalhando. É a nossa intenção de ampliar o alcance da lei, além dos benefícios que já foram construídos, para também essas outras regiões que podem e devem, e têm muita riqueza cultural a oferecer, e que nós, através dos mecanismos do ProCultura, vamos propiciar essa multiplicidade para o cidadão brasileiro. Então, agora a tarefa está com o Congresso Nacional. Isso. Já tramitou na Câmara, agora está seguindo para o Senado, onde deve ser aprovado ainda nesse exercício. E vocês estão acompanhando de perto. Perfeitamente. Isso é uma, eu diria que é um dos nossos desafios, neste último trimestre do ano, de acompanhar a aprovação do ProCultura. Bom, secretário, como participar? Empresas e pessoas físicas, o que elas devem fazer? Perfeito. O primeiro passo é acessar o nosso site, www.cultura.gov.br. Lá você vai ter toda a exposição da legislação, de que forma você pode, seja como produtor cultural, seja como um cidadão ou uma empresa que queira investir na cultura, de estar se habilitando, de estar participando desse grande movimento, eu diria até dessa grande consertação em prol da cultura nacional, que é a política de incentivos culturais para a produção cultural brasileira. Então, produtores culturais e empresas devem... Procurar o nosso site, ali eles vão encontrar, vão localizar toda a legislação, enfim, todos os meios, as formas de acessar os benefícios da lei, seja na forma de produtor, seja na forma de investidor, para que ele possa estar participando do programa. Quem já foi contemplado uma vez, pode ser contemplado de novo? Certamente. Não há restrição do ponto de vista de que essa empresa, seja a investidora, patrocinadora, seja a produtora, de estar participando cada vez mais. Muito pelo contrário. Queremos é que tenhamos cada vez mais produção cultural no país e mais empresas e cidadãos patrocinando esse movimento. Tá certo, secretário. Eu agradeço muito sua participação aqui na NBR Entrevista. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Bem, outras informações então no site do Ministério da Cultura e para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.